E aí E aí E aí E aí Agora Você sentiu o vento? Foi forte Mas eu tenho que me preocupar que se eu der o soco de verdade Aí vai ficar isso aqui Certo? Um em cima e o outro embaixo Se ele não der o passo Ele vai comer o soco Olha de novo A mão já tá aqui Essa mão vem Aqui faço isso Ó E aí